Música 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 A CIDADE NOVA 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 Se diz que o senhor não se vê mais bom, no destino a 15 anos se vê mais. Os dias se vê mais forte e mais forte. Se sabe que o senhor não se vê mais da vida? Porque o senhor não se vê mais bem também. O senhor quer dizer que o senhor não se vê mais defraçado? O senhor é claro que o senhor não se vê mais. Tem para o senhor. O que é o que é o que é? Você pode falar assim, disse, 어가.. O rei da Igreja, o rei da Igreja, o rei da Igreja. Então, o rei da Igreja é muito bom. Deus for Deus Deus for Deus Deus for Deus